Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e mais um Boas Novas no ar. Hoje nós vamos falar sobre missionários perseguidos por todo mundo, um programa sensacional e daqui a pouco você vai conhecer os nossos convidados de hoje. Mas antes, já que a gente está falando de perseguição, se você saber que existem muitos lugares que você não pode nem ser cristão, em alguns você é morto, é executado por causa disso, em outros você é tirado os direitos básicos de um cidadão, como poder estudar, poder trabalhar, a sua família às vezes até lhe rejeita, manda fora da casa só porque você conheceu a Cristo. E que bom a gente morar num país que nem o Brasil, que não tem barreira nenhuma, posso falar pra você. Claro que existe uma ou outra coisinha aqui, mas é boba. O Brasil é um país totalmente aberto e nem quando é aberto a gente tem dificuldade em investir em missão, pregação do evangelho. Sabe como você pode investir nisso? Ajudando a Rede Boas Novas. Nós pregamos, entramos nos lares das pessoas todos os dias com a palavra e a mensagem do evangelho. Quer fazer parte disso? Eu vou te ensinar como com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, como é que está aí na central de semeadores? Se alguém quer fazer missão através de televisão no Brasil, o que é que precisa fazer? André, se envolver, assumir realmente essa chamada missionária, né? Ser um missionário, por isso que a Boas Novas é missionária, 24 anos o milagre está no ar. E nós estamos aqui falando da central missionária de semeadores. Onde realmente nós não queremos simplesmente que você oferte por ofertar, né? Mas que você entenda realmente que Deus está usando você. Abençoou você pra você ser canal de bênçãos para muitas outras pessoas, tá bom? Então, durante o programa está passando aí o nosso telefone aqui da central de semeadores, o fixo está passando o WhatsApp, passando os nossos e-mails, passando o site da Boas Novas, onde também você pode entrar ali e fazer o seu cadastro de semeador, conhecer mais sobre o projeto da Boas Novas também, tá certo? Então, são muitas formas aí para que você possa se envolver com esta obra de fé, tá bom? Que está trazendo essas informações, divulgando, né? Que bom, como o André falou no início aí, já que a pauta é cristãos perseguidos hoje, falando sobre a liberdade que nós temos aqui no Brasil, né? Poucos países têm esse privilégio de uma rede de comunicação cristã. Você, meu querido, é privilegiado que está assistindo a Boas Novas e você pode ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar muitas vidas também, tá bom? E André, eu queria também aqui fazer aquele nosso rolê rápido aqui dos canais da Boas Novas, né? Nós temos o irmão Anderson Leite, pastor Anderson Leite, aqui de Caxias, Baixada no Rio de Janeiro, né? Importante cidade aqui do Rio de Janeiro, participando conosco. E lá pertinho dele também, nós temos a Josélia de São João do Meriti, que está sendo alcançado também pelo canal digital 5.1. E um pouquinho mais distante, esfriando mais do que já está frio aqui na capital carioca, nós temos a nossa amiga Beatriz lá de Petrópolis. Lá deve estar um gelo, meu Deus do céu. Quero nem pensar, né? Mas o calor das Boas Novas está alcançando Petrópolis ali e a irmã Beatriz está alegre, tá certo? E a gente fica mais alegre ainda de saber que a Boas Novas está sendo benção. Então, pessoal, vamos semear, liga, participa. Estamos aqui aguardando o seu contato. Tá certo, um grande abraço para a Petrópolis, cidade imperial para todos da região serrana do Rio de Janeiro e do Brasil que estão nos assistindo. Obrigado, Ronaldo, durante o programa nós vamos colocar os contatos aqui embaixo para você semear na rede Boas Novas. E a Boas Novas precisa crescer para alcançar mais pessoas. Ah, mas qual é o intuito de alcançar? Levar o evangelho, a palavra da melhor qualidade possível. Quer ver? A Boas Novas investiu no licenciamento, talvez um dos melhores produtos infantis já produzidos no mundo. Só para você ter uma ideia, e eu tenho falado isso no outro programa, cada capítulo de meia hora dessa animação infantil que eu vou apresentar para você custou 250 mil dólares. E com exclusividade, a rede Boas Novas trouxe, dublou, está no Brasil toda sexta-feira. Às nove da manhã, o seu filho pode assistir o super livro, o super book. Dá só uma olhada. É a palavra eternal, palavra para nós, palavra que vive e está, super book. Oh, 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 super book. Oh, 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 super book. A primeira temporada já está no, olha, é sensacional. Foi um grande sucesso nos anos 90. Eu lembro eu pequenininho e vinha, é um menino, uma menina e um robozinho. Eles entram na Bíblia como se fosse um portal do tempo e vivenciam as histórias bíblicas. O seu filho vai adorar. Toda sexta-feira, às nove da manhã, coloca a criançada na frente da tela, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Eu tenho a honra de receber para a gente, para ter um papo sobre a Igreja Perseguida. Marco Cruz, ele é secretário-geral da Portas Abertas. Uma missão que tenta promover a liberdade da fé cristã em todo mundo. Acertei, Marco? Obrigado muito pela presença. Esse é um pouco o trabalho. Claro que a gente vai falar um pouco ainda sobre Portas Abertas, mas resumindo, é isso. É assegurar o direito da fé cristã pelo mundo. É apoiar, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, na Boas Novas, com vocês também, telespectadores. Apoiar o cristão perseguido para que ele persevere na sua fé e ele tenha liberdade para exercer a sua fé. Agora, Marco, quando a gente fala de cristão perseguido ou igreja perseguida, a imagem que vem na nossa cabeça é lugares que as pessoas se reúnem de maneira secreta, porque se forem descobertas, matam eles. Perseguição não se atém apenas a risco de morte, mas existem muitos locais que dizem que há liberdade, mas não tem liberdade nenhuma. Quais são os tipos hoje de perseguição que mais a igreja e os crentes enfrentam ao redor do mundo? Há perseguição violenta, que redunda em morte, em prisão, em violenta física, ainda há. Em que local? Só para a gente ter uma noção. É muito bom a gente conhecer, porque a gente está no Brasil, a gente tem muita liberdade, não entende o que as pessoas passam para simplesmente orar, ler a Bíblia, cantar e reunir num local em culto ao Senhor. Por exemplo, a Coreia do Norte é há 15 anos o país mais perseguidor ao cristão. Existem de 50 a 70 mil cristãos presos em campos de trabalhos forçados. Pessoas não podem caminhar com uma Bíblia. Qual é a religião da Coreia do Norte? Ou se é que tem, não sei o que. O país em si é muito fechado e ninguém tem informação do que acontece. É uma ditadura comunista em que o líder, o Kim... Ele é o Deus mesmo. Ele é um Deus, é uma divindade. Então ele é o único digno de adoração. Tem estátua, lembra Nabucodonosor? Acontece isso, tem estátua em que ele é adorado, então só é permitida adoração a ele. Então qualquer outra adoração e culto é perseguido. Então tem vários cristãos que são presos em campos de trabalhos forçados, que se reúnem em secretos em cavernas na Coreia do Norte, porque não tem liberdade para expressar sua fé. E lá, claro, é um extremo. É um extremo. Talvez no Oriente Médio, mas uma vasta região, que não é questão apenas do risco de morte. Mas não pode trabalhar, não pode estudar, isso também é perseguição. A gente estava conversando um pouco sobre, vamos pensar no Egito. Há vários casos no Egito... No Egito, gente, para parecer tão acessível. A maior população cristã do Oriente Médio, do Norte da África, ali, é no Oriente Médio, é no Egito. Ok. 10% da população é cristã. Mas há vários casos de cristãos que não sofreram violência. A gente teve um caso recente de um ataque a uma igreja, que pessoas foram mortas. Visitei o país quando a imandade muçulmana tinha atacado vários cristãos, igrejas. Então houve muita violência. Teve aquele vítima do Estado Islâmico que degolou os egípcios cóptas, né? Cóptas, na Líbia. Então, esse é o extremo. Mas no dia a dia, você é um profissional, você é estudante, e você quer estudar em uma universidade, e você se aplica, você tem boas notas, e no processo final, por descobrirem que você é cristão, e vai no seu RG que você é cristão, você tem isso registrado, você não consegue ingressar em uma universidade. Numa entrevista de emprego, na fase final... Passou no vestibular, tirou boa nota, entra em qualquer... Enfim, vou entrar, a cristão não entra. Não entra. E há casos de muçulmanos com desempenho inferior que conseguem entrar. Ou então, na entrevista de emprego, você faz uma entrevista, tem as qualificações, na etapa final descobre que você é cristão e você não consegue um emprego. Por que você é um cristão, um seguidor de Jesus Cristo? E eu acho mais interessante que... Não sei, aí vai uma pergunta, né? Eu imagino porque eu entendo que pessoas que fazem missão no mundo inteiro pensam em situações assim. Por exemplo, a Nejito passou no vestibular, foi numa universidade, mas não pode porque é cristão. E talvez, acho que o governo deve impedir que seja implantada alguma universidade com cunho cristão também. Vai que alguma missão quer começar. Ah, então vamos fazer uma universidade com orientação cristã. Acho que nem pode também, né? Há várias restrições governamentais em relação aos cristãos. Pode construir igreja, tudo regulamentado pelo governo. Há igrejas, há igrejas. Agora, o problema é a conversão. É um muçulmano se converter para um cristão. Aí, nesse caso, eu julgava os cristãos secretos. Pessoas que se convertem... O Egito é um pouco mais liberal, mas casos na Indonésia, por exemplo, de cristãos se convertem, ou muçulmanos se convertem, se tornam seguidores de Cristo e vivem como cristãos secretos. Porque à medida que a fé dele é conhecida pela família, aquela família se torna contaminada. Então, muitas vezes ele sofre violência, pode perder a sua própria vida, mas vamos tirar os casos extremos, mas ele sofre violência da família e para que aquela família não seja contaminada e maldita, ele é expulso da sua convivência da família. Então, ele perde o afeto, perde a sua identidade familiar, não consegue emprego, não consegue trabalho porque se converteu, se tornou um cristão. Eu acho que isso por si só dificulta muito a questão de conversão, porque o cara, o crente, ele é, enfim, expulso de tudo da sociedade e muita gente, embora queira ser, talvez, sinta uma vontade e é movido pelo Espírito Santo de alguma forma, ela tem essa resistência por causa disso. Perder pai e mãe e família é literal para muitos cristãos hoje, nos países onde há perseguição. Por causa da conversão, realmente ele perde família, irmãos e irmãs, porque eles não querem estar com alguém que é contaminado por causa do Evangelho. Eu recebi até nesse programa, alguns meses atrás, um missionário paquistanês, e aí foi interessante que ele mostrou aqui, ele trouxe o documento, olha aqui o meu documento, estava escrito assim, Christian, cristão, no documento dele. No documento. Como é isso? A gente está até conversando antes, uma pessoa se converteu, era muçulmano, se converteu, ele ganhou um documento novo ou aquele documento é porque os pais já eram? Como é que é esse processo até documental de uma pessoa? Especialmente nos países do Oriente Médio, não conheço a realidade de todos os países, mas no seu RG você tem o registro da sua religião. Então se você é um cristão de tradição, você tem liberdade para exercer a sua fé. Você pode se converter ao Islã. Entendi. Você pode se converter juridicamente e mudar o seu RG. Agora, o caminho inverso não pode acontecer. Então se você nasceu muçulmano, legalmente, só apenas dois países descobri recentemente, a Turquia e o Líbano, que você tem condições legais, é uma dificuldade, mas se tornar um cristão. Mas se você é um muçulmano, legalmente você nunca vai poder mudar o seu RG e você se tornar um cristão. E é muito bom a gente tocar nisso, por exemplo, talvez a gente não conheça nisso, porque o Brasil a gente tem uma cultura de um país laico, mas quando a gente vai um pouco para a região do Oriente Médio, não existe a laicidade do Estado. Então, se você for ver, eu me lembro, eu venho até a entrada nas Olimpíadas, quando entrou o Irã, é República Islâmica Popular do Irã, alguma coisa assim, República Islâmica do Irã, ou seja, o Estado e a religião é uma coisa só. Não se tem a separar a laicidade como tem no Brasil. Por isso que a gente vê isso, né? Qualquer documento tem a ver com religião? Porque lá não tem a separação que nós temos, correto? Em muitos países não tem, a maioria dos países, no Brasil, no meio do evangelicalismo brasileiro, mas isso já foi o que eu disse, havia o trabalho secular e o sagrado. No Islã não tem essa dicotomia, você é muçulmano, você sempre é muçulmano, então o Estado, muitos Estados adotam as leis islâmicas, a sharia, então o Estado se confunde com a religião. E aí a opressão é maior aos cristãos, a perseguição é maior aos cristãos. Olha, provavelmente a partir do... a gente tem que ir ao rápido break. Na volta, a gente está planejando até com a Boas Novas e a Portas Abertas, de no segundo semestre desse ano, iniciar uma série, um documentário chamado Faces da Perseguição. Vai ser algo sensacional que eu quero mostrar no próximo bloco, eu vou para um rápido break e daqui a pouco eu volto. Estamos de volta falando um pouco sobre a Igreja Perseguida. Eu mencionei no último bloco, a gente está tentando conversar aqui e entender um pouco sobre um documentário, um seriado chamado Faces da Perseguição, para a gente colocar na Rede Boas Novas aqui no segundo semestre desse ano de 2017. Eu quero te apresentar um pouquinho sobre isso, veja só. Em breve, você ficará face a face com a perseguição e o poder transformador da fé em Deus. Portas Abertas, Faces da Perseguição. Uma série de relatos de pastores, homens e mulheres que colocam o amor e suas esperanças à frente da opressão e perseveram em nome de Jesus para manterem viva a Igreja de Cristo. Faces da Perseguição. Faces da Perseguição. Fique atento que a gente vai mantendo você informado sempre de novidades sobre essa questão. Perguntar um pouco para o Marco, hoje continuam sendo os mesmos países, os mais fechados, ele não muda muito, como é que você entende esse mapa dos locais mais fechados para o cristão? Tem diminuído ou tem aumentado essa, se você fosse ver no mapa, essa mancha, ela tem diminuído nos últimos 50 anos ou só está aumentando? A perseguição aos cristãos, ela tem crescido ao longo dos anos. Como que pode, né? Alguns casos de violência e alguns lugares têm diminuído, mas a perseguição aos cristãos tem aumentado. Nunca foi tão difícil e desafiador ser cristão no mundo. O movimento de radicalismo, a gente tem a Coreia do Norte, que é a ditadura, que é o país que há 15 anos é o mais perseguidor e continua sendo. Movimentos de radicalismo islâmico no Oriente Médio e Norte da África. Está se espalhando pela Europa, crescendo. Sendo copiados pela África, na região da África Subsaariana, que é o tema do Domingo da Igreja Perseguida nesse ano. Hindus e budistas têm copiado esse movimento radical do Islã. E, por exemplo, na Índia, há um processo de hinduinização, radicalismo, que os políticos, líderes religiosos estão dizendo que a Índia é uma nação hindu, expulsando todas as minorias, inclusive os cristãos, apesar de uma grande população cristã no país. Os budistas em Mianmar e em outras regiões. Então, o radicalismo, a perseguição tem crescido ao longo dos anos e se espalhado, não só nos 50 países que a gente lança na lista mundial todos os anos, mas 60, 70 países, dois terços da população do mundo, dois terços da população do mundo vivem em países que não há liberdade para expressar a fé em Jesus Cristo, onde há perseguição. Parece tão longe da gente que o Brasil é tão tranquilo, é tão aberto para existir. O Brasil tem liberdade demais e não conhece ainda a perseguição, de fato. Daí eu acho, talvez, a importância do trabalho do Portas Abertas, a conscientização do valor que nós não damos para o que nós temos como liberdade e como nós podemos também ajudar. Porque tem uma coisa que eu sempre perguntei, algumas pessoas falaram, André, como é que nós ajudamos pastores ou igrejas em países perseguidos? Rapaz, orando primeiro, talvez, porque deve ser até difícil ajudar. Ah, vamos mandar a Bíblia, como é que entra? Deve ser tudo um pouco de uma... Para entrar a Bíblia em um país desse, tem que ser contrabandeado, vamos dizer assim, a grande verdade. Já que se fecha tudo, como é que se ajuda, se entra pessoas, treinamento? Como é que entra um país? Eu sou missionário, eu quero visitar um país desse para pregar numa igreja. Como é que faz isso? Não é simples. E eu nem posso falar todas as maneiras que a gente pode fazer. Mas desde o início, há mais de 60 anos, o irmão André começou contrabandeando Bíblias, levando escondidos no seu fusquinha, o contrabandista de Deus, e passando para os países da cortina de ferro. Hoje em dia você tem novas tecnologias, hoje você tem pendrive, você tem arquivo criptografado, você tem programas de televisão, você tem, além da distribuição de Bíblias, você tem projetos de ajuda socioeconômica, você tem treinamento pós-trauma, especialmente na Nigéria, no norte da Nigéria, que há muitas viúvas, milhares de viúvas por causa dos radicais do Boko Haram. Então fica aquela esposa que o marido foi assassinado porque não quis negar a sua fé, e fica com vários filhos, como é que você vai trabalhar o trauma que tem para essa família? Então apoio pós-trauma. A distribuição da Bíblia impressa, rádio, acontece, mas há outros meios também de você fazer isso e de o recurso chegar, que precisam ser de maneiras astutas, e a experiência ao longo dos anos nos permitiu fazer com que isso aconteça. Existem algumas iniciativas, portas abertas, para esse engajamento e conscientização do que é uma igreja perseguida, e do que nós podemos fazer. Eu tenho um vídeo para falar sobre uma petição, da qual nós, que estamos assistindo aqui, podemos participar. Veja só. É muito importante e significante para nós, como a Middle Eastern, ver a Igreja com as raízes profundas no histórico, ficar lá e fazer o trabalho de Cristo lá, como uma luz na escuridão. A cada um encontro de uma missão, tem alguém que diz, o Senhor me salvou essa semana do que uma bomba ou uma missão. I want to encourage everybody that their prayers has been and is still being answered. We strongly believe that we are back home as ambassadors of heaven. And our battle is that we, as ambassadors of Christ... Open doors give voice to Christians in the area. Doe para levar esperança. Assine a Petição Global. www.portasabertas.org.br www.portasabertas.org.br Let's go to the banner. You can see how it can participate in this. This is one of the initiatives... We are also coming to DIP, which is at the Igreja Perseguida Festival. No dia 11 de junho, nós estamos mobilizando igrejas no Brasil para orar e agir em favor da igreja perseguida, especificamente na África Sub-Sahariana, juntos pela África. Então, participe da sua igreja também. Mais de 6.700 igrejas já estão inscritas para participarem do DIP conosco esse ano. É incrível ver esse vídeo agora. É bom quando a gente bota em imagens as coisas, quando a gente fala para... Você viu o desenho das crianças? Pegaram crianças para fazer desenho, eu acho que imagino escola dominical, alguma coisa da igreja. Elas desenham mísseis e bombas caindo nas casas delas, elas fugindo, chorando fogo para tudo que é lado. De tão traumático que esse povo... A coisa mais maluca é que existe a perseguição quanto ao direito deles de serem cristãos, mas ao mesmo tempo o país está em guerra. Então, é tanta coisa que eles têm que correr e fugir. É uma loucura isso mesmo, trabalhar em locais não apenas por causa da perseguição religiosa, mas as pessoas correm risco de vida por causa das guerras. Eu tive a oportunidade de encontrar o pastor Edward, na fronteira da Síria, acabou de falar com a gente. E também com outra família, Hannah e o Alcef. Famílias que vivem em contexto de guerra e perseguição severa. Acordam durante a noite por causa de um barulho, vivem sob tensão, as crianças fazendo desenho nos quadros também de bombas. E por outro lado, Jesus é a esperança. É um conflito, por isso que nós lançamos essa petição global. Movimentar a igreja do mundo todo em favor da igreja, para dar voz aos 100 vozes, um milhão de vozes de esperança. Hoje já temos mais de 200 mil assinaturas no mundo. Mais de 94 países participando. E também o Brasil. O Brasil é dar voz aos que não têm voz. Foi um pedido, um clamor do pastoreto de líderes da região. Para que as pessoas, para que o secretário-geral da ONU, esse é o nosso objetivo, levar um milhão de assinaturas, faça alguma coisa em favor dos cristãos e de todos, para que todos tenham liberdade de expressar a sua fé. A gente está chegando ao final e aí talvez você se pergunte, como é que eu posso ajudar? Eu não sei se eu estou falando certo, mas primeiro, orando. Orando. E participando das iniciativas de petição e tudo mais. Segundo, contribuindo. Se a sua igreja local faz alguma coisa, ou se você como pessoa quer fazer, entre em contato no site e outras agências também que fazem trabalhos sérios e reconhecidos nesse sentido, para que você possa ajudar. E terceiro, que eu acho tão importante quanto orar e ajudar também financeiramente, é propague, divulgue e compartilhe esses conteúdos. Eu acho que tanto no site Portas Abertas, quando você vê no Facebook, na internet, qualquer situação de igreja perseguida, não sei o quê, passe por frente essa mensagem. Eu acho que a conscientização, principalmente para nós que estamos no Brasil, que a gente não sente, não vê, não é afetado por nada disso, a conscientização, que nesse momento tem pessoas morrendo, fugindo, escondidas, porque estão orando a Bíblia, porque querem orar, querem ler a Bíblia, é bom a gente fazer isso. Ore, ajude financeiramente e propague, divulgue e compartilhe esses conteúdos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe. E vamos fazer muitas coisas juntos ainda, para engrandecimento da glória de Deus. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.